Olá, eu sou Carol Tormena. Hoje o tema é volta às aulas e eu trago esse tema porque como mãe e como coach de muitas mães, essa é uma preocupação que elas têm. Interessante porque às vezes a insegurança é muito maior da parte da própria mãe ou do pai do que do filho. Então hoje eu vou te dar algumas dicas para que você inicie esse processo de volta às aulas, de adaptação com muito mais tranquilidade. A primeira dica é dar rotina para o seu filho, uma ideia da rotina. Claro, pode ser que você não tenha todas as respostas, mas você sabe o horário que ele vai chegar, mais ou menos o que ele vai fazer, falar assim ó, vai chegar, vai, a professora vai entrar, vocês vão brincar um pouquinho ou não, dependendo da idade que a criança está, você vai ter uma atividade, depois você vai ter o lanche e mais ou menos no final do dia a mamãe vai te buscar. Pode ser que nessa explicação ele tenha algumas dúvidas, então você vai explorando quais que são as inquietações na cabeça do seu filho. O meu filho mesmo, ele tinha muita inquietação com relação à professora, então eu fui explorando isso, eu fui trazendo exemplos de como ele é uma pessoa que consegue fazer amizades. Então quando ele me trouxe a primeira vez esse medo de, ai, como que vai ser a professora, será que ela não vai ser brava? Eu falei para ele assim, filho, você é uma pessoa de fácil amizades. Você lembra que a gente foi ali no parquinho semana passada, veio um menino, chegou perto e ele pediu para brincar com você? Aí ele, ah, lembro. Então nesse momento, você sabe que tem pessoas que querem se aproximar de você, você é uma pessoa boa, carismática. Então isso vai acontecer na escola. Quando eu falei isso, ele já ficou mais tranquilo. Então se você puder trazer momentos em que a criança se sentiu segura, ela vai conseguir confiar mais nela mesma e isso vai fazer com que essa rotina fique mais agradável para ela. Outra dica é você participar constantemente da vida escolar dele, com empolgação. Então às vezes nesse primeiro momento ali de escola, os pais começam a falar, não, vamos lá, é legal. Só que ao longo do ano, ao longo do tempo, isso vai diminuindo. Então não perca a empolgação. Fique ali sempre, né, sorrindo, sempre incentivando, mostrando como isso é importante para ele e isso vai fazer muito mais bem para ele do que as inseguranças, né? Isso vai mudar um pouco o foco da criança. Então essas são dicas simples que você pode fazer ali estando no dia a dia. Você não precisa mudar a sua rotina para isso, você não precisa colocar nenhum lembrete para você fazer isso, você simplesmente esteja atento àquilo que a criança está vivendo. Se você estiver atento no dia a dia, nas brincadeiras, se você participar da vida do teu filho ou da tua filha, ele vai mostrar com as pequenas ações e principalmente nas áreas de brincadeira, como que ele está lidando com as frustrações e você vai descobrir até que aptidões que ele tem mais. E por aptidões são as habilidades, as facilidades, aquilo que ele prefere e você vai ajudar muito mais ele estando próxima dele ou dela. E se você curtiu esse vídeo, então curta, compartilhe com os amigos, você faz parte dessa jornada. Um abraço, até a próxima!